Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, IRB cancela o primeiro pagamento de dividendos desde o escândalo que revelou fraudes bilionárias nos balanços da resseguradora. É disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo aqui com a galera que investe em IRB que você conhece, manda nos grupos, depois da Vieta a gente começa. Bora lá então, IRB mesmo assim subindo aí 2% no dia de hoje, tá bom? Tô aqui utilizando o TradingView porque o meu Profit está em uso aqui para outras coisinhas que estou fazendo, mas tudo bem ó, 2.99, 0.06 centavos de alta, 2.05% de alta, não foi tão ruim, tá vendo? A resseguradora explicou que o valor reservado para os proventos foi absorvido por prejuízos apurados nos últimos 3 anos, não foi desta vez que os acionistas do IRB celebraram o primeiro pagamento de dividendos desde que a fatídica carta da gestora de fundos esquadros pôs uma série de fraudes contábeis bilionárias no financeiro da empresa. A resseguradora comunicou nesta sexta-feira o cancelamento da distribuição de R$ 27,28 milhões em JCP, anunciada em setembro do ano passado. O dinheiro que equivale a 0,031 por ação e é referente ao exercício de 2019, seria pago aos detentores de ações IRB-R3 em 14 de agosto de 2020, galera. O motivo por trás do cancelamento é que o valor reservado para os proventos foi absorvido por prejuízos apurados pela companhia em exercícios sociais posteriores, segundo explica o IRB em comunicado enviado à CVM. E aí eles relembram o escândalo, tá bom? No fundo do poço tinha um alçapão. A matéria fala aqui, né? Deixando a empresa a luta para recuperar a credibilidade e os dividendos perdidos, mas a estrada não tem sido fácil. No início deste mês, o Credit Suisse cortou o preço-alvo de 5 para 3,35. Para justificar o corte, o Credit apontou que o resultado da resseguradora em 2021 foi pior do que o esperado. Lembra, consenso, expectativa e, de acordo com o banco, apesar do cenário de aumento de taxa de juros selic, provavelmente trazer melhores receitas para o IRB, a lucratividade deve continuar impactada no médio prazo. Dessa forma, o Credit Suisse classificou o IRB como underperform, equivalente à venda, né? A baixa do esperado. E o banco agora projeta um prejuízo líquido de 29 bi para o IRB. Em 2022, um corte drástico em relação à estimativa anterior de lucro de 350 milhões. Mas olha, claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas vale a pena relembrar via, que tinha aí prejuízo na projeção, no consenso e deu lucro agora no quarto trimestre de 2021. Então, de repente, esse ano, as coisas melhoram, tá? E aí a gente tem a IRB anunciando esse corte aqui no provento e explicando ali o que aconteceu, tá bom? Muito se falou durante esses últimos 2, 3 dias aí desse anúncio, que a ação ia cair, etc. Mas não foi bem assim, não moveu muito, né? Olha lá, a expectativa não era tão ruim assim, né? E aí não ficou pior na realidade, né? Ainda estamos num patamar aqui de lateralização. Já comuniquei sobre isso aqui no Bom Dia Análise aí. E olha lá, região zona ali de proteção do preço, ainda brigando ali perto dos 3 reais. Seria interessante ver esse ativo buscando ali o 3,40 novamente e talvez alçando novos voos. Mas por enquanto a IRB num patamar bem estagnado, nem a notícia do cancelamento dos proventos faz derrubar a ação. Por quê? Porque eram proventos irrisórios, tá bom? Então assim, ninguém esperava grandes coisas daquele provento. Lembrando que a posição acionária era 14, né? 14? Esqueci, até esqueci agora. 14 de agosto de 2020, ou seja, ninguém estava muito esperando aquele provento. Nós estamos esperando novos proventos e novos voos aí do ativo, da cotação, tá bom? IRB lá no fundo do poço. Agora todo mundo ficou mais calmo, não despencou, não foi a 1 real, não foi a 0. Tá bom? A ação até apresenta uma leve alta no dia de hoje. Se vai se tentar ou não, a gente não sabe. Mas esse é o nosso IRB. Apenas para comunicá-los, o que eu acho disso? Me perguntaram, Pedro, o que você acha disso? Eu acho que a empresa está seguindo o que ela tem que seguir, tá bom? Absorver lucros aí para compensar prejuízos e etc. E no longo prazo, eu imagino essa empresa que tem Golden Share, que tem grandes bancos atrás dela, dando novos voos de alta. Mas isso talvez demore. Talvez seja difícil a pessoa que é um pouco mais apressada entender isso para o longo prazo, tá bom? Talvez demore alguns anos, um, dois anos, tá bom? Então tenha paciência, ainda é um ano que a empresa precisa se provar. A macroeconomia não está ajudando muito, então senta que lá vem história. Fora a fuga de capital que teve, nós estamos esperando uma nova reentrada de capital no mercado inteiro, em IRB também, talvez buscando um pouco mais de confiança no mercado novamente. IRB ainda precisa disso, tá bom? Baixa o volume ainda, lógico, vale a pena lembrar. Atenção para IRB para o dia de hoje e para os próximos dias e na cotação barata da empresa. Quem tem preço médio muito alto, lembre-se, trabalho de posição é necessário, não é nem bem-vindo, é necessário, tá bom? Não esqueça de virar membro do canal, deixa o like, se inscreve e compartilha aí vídeo rapidinho sobre IRB para me opinar aqui sobre isso, claro, que eu vou deixar aqui para encerrar o vídeo. É uma frase que é o seguinte, uma colocação no caso, né? Empresas como IRB, Oi, Via, né? Empresas que estão em bastante queda, cada uma por seu motivo, cada uma no seu setor. Basta um fato relevante levemente negativo, um fato relevante polêmico, a galera já entra em parafuso, já entra em desespero, quer cancelar tudo, quer abolir tudo. Galera, tenha paciência, tá bom? Tenha foco no longo prazo, não fique caindo em polêmicas e em desespero à toa, tá bom? IRBzinha segue Golden Share, estude um pouco sobre Golden Share, tá bom? E aí deixa a empresa se reestruturar, talvez ainda demore um pouco. É isso, um beijo. E aí deixa a empresa se reestruturar, tá bom? E aí deixa a empresa... E aí deixa a empresa...